Cerca de 700 funcionários foram vacinados contra a Covid-19 no frigorífico Silva. A maioria já estava com os equipamentos de proteção individual para dar início ao trabalho. Os trabalhadores de indústrias, como é o caso de quem atua nos frigoríficos, estão contemplados nos grupos prioritários do plano de imunização segundo critérios do Ministério da Saúde. Muitos colaboradores já tinham sido vacinados por faixa etária ou grupo de risco. Em setembro do ano passado, o local teve um surto de Covid-19 com mais de 250 casos confirmados entre os trabalhadores.